Quem é bom de samba lá no Leblon Senta na mesa e puxa o tom E o samba sai no guardanapo No meio do bate-papo O Leblon da Zona Sul é a Nova Vila Isabel Um bom uísse e um guardanapo de papel E o samba sai com jeito de Noel É mais um Leblon Também tem papo intelectuais Poetas consagrados, escritores geniais O Paulo Mendes Campos de Vinícius de Moraes E lá vou eu dia de sol de futebol Pela calçada de chinelo Encontro logo o carica turistotelo Que mora em Ipanema e vive no Leblon Porque o Leblon é mesmo bom Passei na rua 19 de fevereiro em Botafogo Precisamente no dia 31 de janeiro de 1928 Havia um conjunto que ensaiava no terraço Então eu todo dia atravessava a rua E ia lá pra cima pra esse ensaio Deixa eu dar uma tocadinha Rapaziada, ele já rapazia O meninote, né? Menino Ô garoto, não chateia Não amola Até que um dia faltou o pandeirista Disse, bom, agora nós vamos te dar uma chance O pandeirista não vem ensaiar hoje Eu já conhecia o repertório todo, né? Tudo quanto era break Todo dia eu ia lá, né? Aí peguei o pandeiro Eu já tinha o meu pandeiro Peguei meu pandeirinho Fui lá e Nunca mais voltou o pandeirista E daí pra cá foi assim Você, mulher Que já viveu Que já sofreu Não minta Um triste adeus Adeus nos olhos seus A gente vê Mulher de trinta No meu olhar Na minha voz Um novo mundo sinta É bom sonhar Sonhar Sonhemos nós Eu e você Mulher de trinta Amanhã Amanhã sempre vem E o amanhã Pode trazer alguém É que você, mulher Mulher que já viveu Que já sofreu Não minta Um triste adeus Adeus nos olhos seus A gente vê Mulher de trinta No meu olhar No meu olhar No meu olhar Na minha voz Um novo, um novo, um novo, um novo mundo sinta É bom sonhar Sonhar Sonhemos nós Eu e você Mulher de trinta Ai, 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 ai Eu e você Mulher de trinta Só eu e você Mulher de trinta Depois que eu entrei pro conjunto Cancioneiros do ar Nós ensaiamos uma música só durante 365 dias Vocês foram ao programa do Arriba Rose? É, e tiramos nota 5 Primeiro lugar então? Também, né? A gente comia, dormia, acordava, estudava essa música Chamava-se o relógio da matriz É Pra época era até interessante, né? Agora você teve uma passagem também pelos Anjos do Inferno, não tem? Estive com os Anjos do Inferno, morei com os Anjos no México Durante cinco anos De 1946 até 51 Nós estivemos na cidade do México, na Pelmex Filmando com o Aninão de Sevilha, né? Você errou quando olhou pra mim Uma esperança fez nascer Em mim Depois levou pra tão longe de nós Seu olhar, o meu, a sua voz Você deixou Sem querer deixar Uma saudade enorme em seu lugar Depois nós dois, cada qual à mercê Do seu destino Você sem mim, eu sem você Saudade, meu moleque de recado Não diga que eu me encontro nesse estado Você, você Você errou quando olhou pra mim Uma esperança fez nascer Nascer em mim Eu sem você Saudade, meu moleque de recado Não diga que eu me encontro nesse estado Não diga que eu me encontro nesse estado Você, você errou quando olhou pra mim Uma esperança Uma esperança fez nascer Do seu destino Do seu destino Você sem mim, eu sem você É você sem mim É você sem mim, eu sem você Você sem mim, eu sem você Voltei pro Brasil em 51 Diretamente pra São Paulo Onde nós estreamos o primeiro programa musical Na TV Tupi de São Paulo No Sumaré Chamava-se Antártica no Mundo do Som Éramos nós, Anjos do Inferno E a orquestra do Xavier Cougar Lembro um olhar Lembro o lugar Muito obrigado Teu vulto amado Lembro Um sorriso E o paraíso Que te vi ao teu lado Lembro A saudade Que hoje Invade os dias meus Para o meu mal Lembro Afinal, triste Adeus Sou agora no mar Dessa vida Um barco A vagar Aonde está teu olhar Onde está teu sorriso E aquele lugar Eu devia Sorrir Eu devia Para o meu Padecer oculta Mas diante De tantas lembranças Me ponho a chorar Lembro Lembro Um olhar Lembro Um olhar Lembro Um lugar Teu vulto amado Lembro Um sorriso E um paraíso Que te vi ao teu lado Que te vi ao teu lado Lembro A saudade E hoje Invade Os dias meus Para o meu Para o meu mal Lembro Lembro Afinal Um triste Adeus Sou agora E agora Agora Amado Dessa vida Um barco A vagar Aonde está Teu olhar Onde está teu sorriso E aquele lugar Eu Ai Eu 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 devia Sorrir Eu devia Para o meu Padecer oculta Mas diante De tantas lembranças Me ponho a chorar Ai Eu devia Eu devia Sorrir Eu devia Para o meu Padecer oculta Mas diante De tantas lembranças Me ponho Também depois de ensaiar A chorar Ritmo Eu digo O pandeiro não se aprende Todo pandeirista Pegou e tocou Bateria você tem curso Entende Você pode fazer um curso De tumbadora Tamborim não se aprende Tampouco É muito difícil Quer dizer Isso é nato do brasileiro Era preciso Que as pessoas Notassem isso Como é que você faz Você O cara não sabe o tom Como é que você perde Ele dá Diz como é que é em boate Rápido O meu tio Canta aí Ah não Eu diria por exemplo Para o Anselmo Dó ele fere dó Não é dó Na cabeça a gente faz Ré Mi bemol Fá Quer ver É assim É assim É assim mesmo Corta muito baixo Ré Tá chegando Mi bemol E você Aí a gente entra e fala Quero o samba feito Só pra mim Mole Quero a melodia feita assim Quero o samba porque no samba eu sei que vou Vou a noite inteira até o sol raiar Eu quero o samba feito só pra mim Eu quero a melodia feita assim Quero o samba porque no samba eu sei que vou A noite inteira até o sol raiar Ai quando o samba cai O pão foi lá E eu fico triste então Ai melancolia Eu quero alegria Dentro do meu coração Produção Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL Eu toco pandeiro desde 7 anos de idade. Eu cheguei a ter 50 pandeiros na minha casa. Todo garoto gosta de bicicleta, patins. Todo ano meu pai tinha que me dar um pandeiro. Já não chega? Tem uma pilha desse tamanho. Quer dizer, eu sempre fui péssimo aluno, não é? Não é novidade, não é? Fui péssimo aluno, mas não de música. De música eu sempre tirei ideia. Fui péssimo aluno. Foi o que eu arranjei pra mim. É que essa voz roxa, bom e trouxa pra fazer cartaz. Na tua lista de golpista, tem um povo a mais. Quando a chanchada deu em nada, eu até gostei. E a fantasinha foi aquela que esperei. Olha o moral, bonita. Cara, tira, tira. Opa, tá vendo? Pela mulher, que não me quer. Mas se ela quiser voltar pra mim, vai ser assim agora. Vai, vai, Luizinho, bonita. É que essa voz roxa, bom e trouxa pra fazer cartaz. Na tua lista de golpista, tem um povo a mais. Quando a chanchada deu em nada, eu até gostei. E a fantasia foi aquela que esperei. Cara de palhaço, filha de palhaço, rouba de palhaço. Pela mulher, que não me quer. Mas se ela quiser voltar pra mim, vai ser assim agora. Cara, tira. Rouba de palhaço, cara de palhaço. Vida de palhaço, cara de palhaço. Até o fim. Antes de começar como cruner, eu saí dos anjos, porque eu fiz concurso no Ministério da Fazenda. Em 54, e não podia mais viajar. Eu tinha que ficar no Rio de Janeiro. Como os quatro asos de um coringa não viajavam, porque todos tinham profissões liberais, então eles não podiam viajar. Tinha oficial do exército, química industrial, advogado. Então nós permaneciamos no Rio. Quando muito íamos à Baixada Fluminense, íamos à Niterói e tal, mas viajar mesmo, viajar em longas, não podíamos fazer. Aí o conjunto foi indo, foi indo, foi indo, cada um seguiu o seu caminho, né? E eu continuei. Aí veio a fase da noite. Obrigado. Você é o botão de rosa, amanhã é a flor mulher. Joia preciosa, cada um deseja e quer. Obrigado. De manhã a manhã, não só brinca o mar fechar. Lua enxumada, noite a trabalhar. Você é menina, moça, moça, mas... Menina que mulher, confissão e não ouça. Abre os olhos e puder, tudo tem seu tempo certo. Tempo para amar, coração aberto, vai chorar. A lua, o sol, a praia, o mar, lhe salve de Deus. A vida eterna fala, você menina, moça, moça, mais menina que mulher. Ouve sonho e não ouça, abre os olhos e puder. Tudo tem seu tempo certo, tempo para amar. Coração aberto, vai chorar. O pessoal dizia na época, até hoje dizem, né? Que eu canto pelo nariz. Eu acho que cada um canta por onde sabe, né? Tem gente que canta pela garganta, tem gente que canta ou não canta e está cantando por aí, que não interessa. Então, achavam que eu era muito entupido. Ô mulata sanhá, que passa com o rastro, faz o rastro, tirando o sossego e agora. Mulatinha, mulata. Mulata sanhá, que passa com o rastro, faz o rastro, tirando o sossego da gente. Ai meu Deus, que bom seria, se voltasse a escravidão. Eu pegava essa danada, prendia no meu coração. E depois Carlos Alberto, quem resolvia a questão, viu? Ô mulata, mulata sanhá, que passa com o rastro, fazendo pirraça, tirando o sossego e menina. Mulata, mulata sanhá, que passa com o rastro, fazendo pirraça, tirando o sossego da gente. Ai mulata, se eu pudesse, e se meu dinheiro desse, juro, eu te dava sem pensar. Se a terra te cela estimar, ela finge que não sabe, que tem feitiço no olhar. Ô mulata sanhá, mulata sanhá, mulata sanhá, que passa com o rastro, fazendo pirraça, tirando o sossego da gente. Mulata, mulata sanhá, que passa com o rastro, fazendo pirraça, tirando o sossego da gente. Ai você vai impressionar o público, quer ver? O público do show, né? Mulata, mulata sanhá, mulata sanhá, que passa com o rastro, fazendo pirraça, tirando o sossego da gente. Música americana. Eu morei no México, eu aprendi o espanhol. Espanhol eu versiono, inclusive. Agora francês eu não sabia, né? Não, francês eu cantei, o jatandré na época. Quer dizer, é de caminhoneiro, né? A vontade, né? Tinha alguns erros. Sinto uma saudade que me invade o coração Sinto-me perdido a caminhar na multidão Olha a natureza, e vem cama, vem correndo, vem depressa Vem na vida, quem te ama, volta Estou aqui para escutar o que quiseres, volta Eu posso até te brilhar, se tu quiseres ouvir Eu te confesso que minha vida é harmonia Estou sofrendo noite e dia Eu fui o primeiro cantor brasileiro A gravar música brasileira em espanhol Tanto que na Venezuela fiz dez discos Eles não chegam ao Brasil não, Guilherme Porque lá fora eles acham que o nosso mercado É muito pequeno para a música em espanhol Então eu fiz o bem Fiz o bem Dos males que passei Eu passei Fiz do amor Uma saudade de você E nunca mais amei Deixei nos olhos seus Meu último olhar e ao bem do amor Eu disse adeus Carinha o meu caminho E nos lugares que passei Agora Deu como ele sabe? São no preto que chorei Escondo em minhas mãos Em minhas mãos Carinhos que eram seus E guardo sua voz E guardo sua voz E guardo sua voz No poema Do marê Do anel Do anel Tinha um grupo, né? Milionários do ritmo Até tem uma piada, né? Que eu costumava fazer com o Djalma O conjunto se chamava Milionários do Ritmo Porque o conjunto se vestia muito bem Se tivessem dois, três shows numa noite só Eram três roupas diferentes Então, o Djalma ficou com o dinheiro E nós ficamos com o ritmo Foi assim A lâmpada apagou A vista escurecer E um beijo e dança se der E veio a ânsia louca E contida do amor E depois Daquele beijo, então Foi tanto querer bem E alguém Dizendo ao bem Meu bem Meu bem, só meu Meu bem É que nosso céu Onde estrelas cantava De repente Ficou o mundo Foi assim O encanto de tudo Quem sou eu? Quem é você? Quem é você? Foi, foi assim E só Deus sabe quem Quem deixou de querer bem Não somos mais alguém O meu nome é ninguém E o seu nome também Ninguém É que nosso céu Onde estrelas cantava De repente ficou o mundo Foi, foi assim Foi, foi assim Foi, foi assim O encanto de tudo Quem sou eu? Quem é você? Eu Quem é você? Foi, foi assim E só Deus sabe quem Quem deixou de querer bem Não somos mais alguém O meu nome é ninguém E o seu nome também Também E só Deus sabe quem Ninguém